. Senhoras e senhores, autoridades, familiares, amigos, lideranças presentes no plenário da Câmara Municipal de Sorocaba e aqueles que nos acompanham pela TV Câmara e também pela internet. Boa noite a todos. Inicia-se, neste momento, sessão solene de entrega de certificados da 17ª Turma do Curso de Promotoras Legais Populares de Sorocaba. Este curso foi criado em 1992 por meio da parceria entre o Instituto Brasileiro de Advocacia Pública e da União das Mulheres de São Paulo e tem sido trazido por Sorocaba e para outras cidades da região pela então deputada federal Yara Bernard, hoje vereadora desta Casa de Leis, com o objetivo de desenvolver a cidadania e a igualdade de direitos. Em Sorocaba, o projeto é coordenado pelo Pleno Instituto Plena Cidadania. O nome Promotoras Legais Populares adotado é usado em diferentes países. Significa mulheres que trabalham a favor dos segmentos populares com legitimidade e justiça no combate diário à discriminação. O curso visa criar nas participantes uma consciência a respeito dos seus direitos como pessoas e como mulheres, de modo a transformá-las em sujeitos de direito, além de desenvolver uma consciência crítica a respeito da legislação existente e dos mecanismos disponíveis para aplicá-la de maneira a combater o sexismo e o elitismo. Este ano, a turma recebeu o nome de Elisa Gomes, como homenagem à primeira presidente eleita do Conselho Municipal da Mulher de Sorocaba. Este evento de hoje é de iniciativa da vereadora Yara Bernard, que já preside a mesa de honra desta solenidade, acompanhada das seguintes autoridades. A presidente do Pleno e ex-vereadora desta Casa de Leis, professora Tânia Baccelli. A presidente do Conselho Municipal da Mulher e paraninfa desta turma, Emanuela Oliveira de Almeida Barros. A coordenadora do curso PLP de Sorocaba, Claudineia Aparecida de Mira. A coordenadora do PLP de Mairinque, Udeia Maria de Souza. E representando aqui toda a família da homenageada Elisa Gomes, senhora Adriana Gomes. A mesa estendida, que como o próprio nome diz, é uma extensão da mesa de honra, está composta nesta noite pelas formandas da turma de PLPs e também pelas seguintes autoridades. Juliana Sanches, representando a vereadora Fernanda Garcia. O professor da Uniso e palestrante PLP, Carlos Eduardo Xavier. Pela Cleide Aguiar, representando a turma de 2009 das PLPs. A presidente do Céu das Artes, Drica Martim. Exílio de Brito, acompanhado da esposa Cátia Brito, ele que já foi vereador aqui nesta casa e é diretor do Sindicato dos Metalúrgicos. Representando o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, Simone Almeida Cardoso. E também temos aqui conosco do Ponto de Economia Solidária de Mairinque, a senhora Priscila Moreno. E também da família da Elisa Gomes, a senhora Thelma Gomes. Neste momento, convidamos todos para que fiquem em pé e cantemos juntos o hino nacional. Música 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 Podem se sentar, mais uma vez agradecemos a presença de todos aqui, principalmente familiares e amigos das formandas que vieram prestigiar este momento tão importante. E também informamos a vereadoriara Bernardi que chegaram a este cerimonial correspondências com justificativas de ausência. Entre elas, do presidente desta Casa de Leis, vereador Fernando Dini, que destaca a atuação da vereadoriara Bernardi como uma sempre forte apoiadora das atividades de empoderamento feminino, como o curso das PLPs, e parabeniza todas as formandas pela conclusão de mais essa etapa, que com certeza mudou a forma de verem suas vidas e das pessoas que vivem em suas comunidades. Justificou também a ausência o vereador desta Casa Fausto Pérez, os secretários desta Casa de Leis, nas pessoas doutor Alberto Ferreira, secretário de Gestão Administrativa, senhor Maurício Viana, secretário-geral, senhor Jean Melo, secretário de Comunicação Institucional, doutor Lucas Dalmazo Rodrigues, secretário jurídico interino, e doutor Jefferson Gonzaga, assessor legislativo da presidência. E também se desculpou pela ausência a secretária de Recursos Humanos da Prefeitura, Sueli Gonçalves. Neste momento, passamos a palavra à proponente desta solenidade, vereadora Iara Bernardi, em sua saudação de boas-vindas. Boa noite a todos e a todas. Comentava aqui com a doutora Emanuela, como está bonito o plenário, não é, Tânia? Está lindo. Está lindo. O plenário todo dia não é assim, viu, gente? Só tem três mulheres aqui na Câmara de Vereadores funcionando hoje, está bom. Eu acho que nós seríamos uma Câmara muito mais representativa se nós tivéssemos mais mulheres. aqui presentes, representando a população sorocabana. Queria, assim, saudar de fato nós termos conseguido chegar na 17ª turma das PLPs. Nós vivemos muitas dificuldades, nós estamos conseguindo a cada ano superar, tem muita gente contribuindo, muita gente colaborando. E conseguimos, e com a nossa homenageada, que deu o nome para esta turma, a tão companheira, tão querida companheira Elisa Gomes. Vocês se sintam bem, bem engrandecidas com o nome da turma de vocês. Toda turma, todo ano, nós homenageamos uma mulher que muito fez pela causa feminista, e é o caso de Elisa Gomes, uma das feministas, uma das primeiras aqui nesta cidade, que foi presidenta do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, e sempre um exemplo para nós, sempre à frente do seu tempo. Até perguntaria, faço o meu discurso agora, pela pauta, ou... Acho que depois. Depois, muito bem. É só uma saudação. Saudar também a presença aqui dos professores, que deram aula, que são nossos colaboradores. Regina Cardoso, está aqui a Regina? Está lá, Regina Cardoso. O professor Xavier. Daniela Valentim, também. Muito obrigada, Daniela. Nosso vereador Exígio. Exígio. E mais professores que estiverem presentes aí, por favor, depois se manifestem, porque o curso existe também, porque vocês existem. Agradecer aqui toda a nossa mesa, a vereadora Tânia Baccelli, a Emanuela, que vai ser a nossa paraninfa desta turma, a Neia Mira, coordenadora do curso, a Ildeia Maria de Souza, PLP de novo em Mairinque? Vamos retomar. A Deia conseguiu fazer turmas, nós queremos retomar também nessa região, Mairinque, São Roque e Aluminho. Mas a gente sempre precisa de pessoas, as cidades que assumam, não deixar você sozinha. Então, que nós pudermos montar pelo menos em alumínio novamente vai ser muito importante. E a Adriana Gomes representando a família familiar e representando a nossa querida Elisa Gomes. Muito obrigada pela presença de todos. E para entendermos um pouco mais sobre o que está acontecendo nesta noite, nós vamos assistir a dois vídeos. O primeiro, que fala sobre a Elisa Gomes. Ela foi a primeira presidente do Conselho Municipal da Mulher de Sorocaba e faleceu em 2019. Elisa foi uma das articuladoras da criação da Comissão Pró-Unificação do Movimento Feminino de Sorocaba, essencial para fazer com que as mulheres entendessem que eram discriminadas. Sua defesa da mulher e das melhorias de condições de trabalho, remuneração, saúde e educação para seus filhos também são marca da Elisa que entraram para a história do movimento feminista de Sorocaba. E, na sequência, nós vamos assistir um vídeo que mostra um pouco das nossas formandas desta noite. Vamos acompanhar. Eu convivi durante um bom tempo com a minha tia, ouvindo suas histórias. Histórias que nunca terminavam, não tinham fim. Era uma pessoa extremamente generosa, bondosa, divertida. Não tem como traduzir a minha tia se a gente não falar de poesia, porque a vida dela se traduzia tudo em poesia, em amor, em generosidade, em doação e luta. Muitas lutas que ela teve a oportunidade de contar a sua luta durante o tempo da ditadura, a sua luta enquanto trabalhava na área da saúde, como era difícil, né? A questão da mulher, para ela, foi a luta que ela mais se dedicou na vida. E acho que não tem como a gente falar. Sempre foi uma boa irmã, uma boa filha, uma boa tia. Trocamos muitas coisas. Tive muitos conselhos bons da parte dela na minha vida. Tocamos muitas ideias e muitas risadas. Então, é isso. Eu gostaria de encerrar, né, essa minha fala sobre a minha tia, falando uma coisa que eu escrevi, por acaso, parafraseando um pouco Conceição Evaristo, que também é outro ícone, né, da nossa literatura brasileira, né? Então, eu vou ler. A voz da minha mãe ecoou Elisa. Nos portões da minha casa ecoou alegrias de uma infância querida. A voz de minha mãe ecoou baixinho compreensão, diante da perplexidade e orgulho das minhas questões. Minha voz reuniu as vozes caladas, mudas e inertes de todas as mulheres, num único ato em busca de liberdade e respeito. Elisa, né, dedicou sua vida a muitas lutas. A principal delas foi a luta pelas mulheres, os direitos das mulheres. Elisa, falar de você é contar como o brilho dos seus olhos azuis nos contava suas histórias de lutas, de dor, de risos, de conquistas e amor. E ecoam em nossas memórias afetivas. Sua luta pelas mulheres não foi em vão. Hoje, outras mulheres inspiradas em você continuarão sua luta. Conviver com você me fez, com certeza, uma pessoa melhor. Mesmo diante da diversidade, você sorria e o brilho dos seus olhos me encantava. Não desistia, lutava, lutou até o quanto pôde. Hoje, você vive aqui e agora, através das suas atitudes na vida. Hoje, aqui se faz presente em cada mulher que teve a honra de te conhecer, de conhecer sua essência. Sua dose diária de otimismo e força. Sua luz hoje está em outra dimensão, mas sempre dentro de nossos corações e de nossas ações. Você nos representa. Hoje, com certeza, onde você está, você está fazendo alguma revolução. Ou uma revolução poética, alguma coisa do seu estilo. Eu, Kátia, Thelma, suas sobrinhas, somos gratas e honradas por poder dizer o quão importante você foi em nossas vidas. Eu queria contar para vocês um pouco de uma história que a gente teve, assim, uma vez que a gente estava... A gente sempre saía no centro da cidade, que ela morava ali, né? E numa de nossas saídas, a gente estava em frente ao dia. E foi uma coisa muito engraçada. O moço veio solicitar, pedir ajuda, né? Ajuda financeira. Peraí, ela tirou 20 reais da bolsa e deu para o moço. Nossa, ele ficou estático. Ficou paralisado, assim. Ele não estava acreditando, né? E daí ela falou assim, nossa, o que foi? Aí, na hora, ele saiu. Ele saiu e já entrou no supermercado, que eu acho que ele queria mesmo para fazer uma compra, que ele tinha pedido dinheiro. Daí ela olhou para mim e falou assim, o que foi? Eu falei assim, ai, Tia Elisa. Ele ficou tão contente, tão contente, que na hora ele já entrou no supermercado, ele está lá comprando as coisinhas que ele precisa. Então, esse é um dos atos que ela tem de bondade mesmo, de amor ao próximo, de saber olhar para as pessoas e perceber o que elas precisam. E ela fazia isso o tempo todo, né? Ela tinha uma alma muito pura. Ela não via maldade nas pessoas. Então, eu dizia, às vezes, Tia, não sai sozinha, porque às vezes é perigoso, né? Ela falava assim, não importa, neguinha, eu sempre vou achar uma pessoa para me ajudar. E ela achava. Era impressionante. Muitas pessoas boas ainda nesse mundão. Ela conseguiu encontrar. Agora, é uma poesia que eu achei nas coisas dela, que eu queria falar, né? Que é mulher pioneira dessa geração, mulher guerreira, mulher que ousou dizer não, mulher de sala, do quarto, do tanque, do fogão, dos livros, das teses, da política, da opinião, mulher em expansão, mulher, mãe, pai, amiga, amante, confidente na solidão, mulher do copo, do bar, do violão, do trabalho, salário, produção. Mulher tudo. E dessa geração, transformada. Transformada em ponta de lança, na batalha por mais vidas, mais vida antes da grande explosão. Romântica, revolucionária, guerreira, sonhadora com os tempos melhores que virão. Maria Isolda Azevedo. É assim que eu vejo a minha tia, essa mulher. Falar de Elisa Gomes é falar de uma mulher à frente do seu tempo, que participou com muita veemência e com muita cidadania de todos os processos de luta pela redemocratização do país e também como profissional de saúde que foi, antes mesmo que tivéssemos o SUS ou a Política Nacional de Humanização, lutou bravamente para que as pessoas tivessem direito a um atendimento integral, humanizado, um atendimento que respeitasse cada um nas suas individualidades e era assim que ela trabalhava lá no Palácio da Saúde, era assim que ela trabalhava na Vila Angélica, foi assim que ela trabalhou na Vigilância Epidemiológica, foi assim que ela trabalhou também, junto comigo, numa unidade pública municipal. Elisa, nesse processo de luta pela redemocratização do país, foi filiada ao PMDB, mais tarde, filiou-se ao Partido dos Trabalhadores e seguiu até os seus dias finais, interessada e envolvida com a luta por melhores dias e por melhores condições de vida para todos. essencialmente, ela trabalhou na luta pelo direito das mulheres e foi eleita a primeira presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher em 87. E quando dessa posse, Elisa escreveu o seguinte, diríamos que o caráter suprapartidário do Conselho Estadual da Condição Feminina teve relevante importância como fator de conscientização da mulher que entendeu que acima de partidos políticos e ideologias existem fortes laços que podem unir todas as mulheres num combate sem tréguas contra o preconceito que sofrem e pela conquista do lugar que lhes cabe na sociedade por direito e por justiça. A ampliação desse espaço democrático com a inserção dos movimentos autônomos das mulheres indica mais do que nunca a necessidade de coordenar uma nova política na esfera do poder destinada a eliminar as discriminações milenares contra a mulher abrindo, pois, cada vez mais, espaços à participação feminina nas lutas gerais do povo com o colorido de suas bandeiras específicas. Em Sorocaba, o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher está representado por mulheres, líderes, profissionais, trabalhadoras que promovem incansavelmente lutas, atividades sociais, políticas avançando com suas conquistas, suas prioridades enfrentando a mais grave crise do país cujas dificuldades e deficiências são geradas pela insensibilidade e descompromisso do governo com seu povo que sofre o dilaceramento dos princípios fundamentais da democracia e exclusão dos direitos que consagram a cidadania. Isso foi em 1999 E qualquer semelhança com o que vivemos nos dias de hoje não é mera coincidência Portanto, continua importante essa luta pelo direito das mulheres e nós que aqui estamos precisamos continuá-la e seguindo os passos que Elisa nos deixou nessa luta incansável contra as desigualdades e pelos direitos da mulher na nossa sociedade Para além da luta pelo direito das mulheres Elisa também se destacou na luta pela amnistia Então, era de verdade essa poeta porque tudo finalizava em poesia para Elisa Gomes E essa poeta, com toda a sua sensibilidade com toda a sua solidariedade se fez presente no cenário dessa cidade seja do ponto de vista pessoal, humano e político e foi uma perda irreparável que tivemos mas que deixa para nós muitas lições e muita vontade de seguir lutando Elisa Gomes, presente e até a próxima Maria, Maria, eu dou uma certa magia Uma força que nos alerta Uma mulher que merece viver e amar Como outra qualquer do planeta Maria, Maria, o som é a cor, é o suor É uma dose mais forte e lenta De uma gente que ri quando deve chorar E não vive, apenas aguenta Ele, ale, ele, ale, ele Uma gente que ri quando deve Chora e não vive, apenas aguenta Ele, ale, ele, ale, ele Uma gente que ri quando deve Chora e não vive, apenas aguenta E não vive, apenas aguenta É preciso ter raça, é preciso ter gana Sempre quem traz no corpo a marca Maria, Maria, mistura dor e alegria Mas é preciso ter manha É preciso ter graça, é preciso ter sonho Sempre quem traz na pele Essa marca possui a estranha mania E tem bem na vida Ei, ei, ale, ele, ale, ele Ale, ele, ale, ele Neste momento, então, gostaríamos de ouvir as nossas convidadas que estão compondo a mesa principal com a vereadora Iara Bernardi Primeiro a falar é a presidente do Pleno ex-vereadora Tânia Baccelli Boa noite a todos e a todas Desculpem aí, porque eu sou meio atrapalhada mesmo E todo mundo que está aqui, principalmente As formandas aí, já sabem que eu sou meio destrambelhada E é por isso mesmo que eu sou apaixonada Completamente apaixonada pelo curso de promotoras legais populares Porque cada vez que eu sou meio atrapalhada Eu me encontro com esse orgulho, com essa empatia de encontrar Tantas descobertas Porque cada uma de vocês Aparece para nós Como uma nova descoberta O que nós aprendemos com vocês É impressionante Mulheres que, durante um ano inteiro Nas sextas-feiras Deixam todas as suas tarefas Que nunca são poucas Nunca são dispensáveis Mas fazem das tripas coração E vão estar presentes lá E cada uma de vocês Realmente faz uma falta Porque vocês são Não é a cereja do bolo, não Vocês são as flores do buquê Não existe um buquê De uma coisa só De uma flor só É a beleza estar exatamente Na riqueza Que tantas diferentes mulheres Trazem com as suas experiências E com as suas audácias Com as suas forças Como a gente sai empoderada De uma reunião Com as promotoras legais populares Então, eu queria muito agradecer A vocês Que conseguiram chegar Até o dia de hoje E que levem Toda essa força Que vocês trouxeram para nós Que levem também Para toda a sociedade Para as companheiras Para as amigas Para as vizinhas Para os homens Não esquecer Que nós precisamos Fazer com que os homens Compreendam O nosso lado da moeda Que nós somos Sim Uma parte Da metade Da laranja E a laranja não existe inteira E que você Homem Está aqui Nesse mundo Graças a outra mulher Não esqueça disso E respeite isso E nós Aprendemos Muito lentamente Muito Vagamente Com muitos esforços Com muitas dificuldades A gente aprende a ser Mulher E a gente aprende a ser Feminina E feminista E é o que vocês são A partir de agora Vocês são Promotoras legais Populares Defensoras Do feminismo E Homens Agradeçam As mulheres Que vocês têm Nas suas famílias Um abraço a todos Agora nós vamos escutar O que a nossa Coordenadora do curso Aqui de Sorocaba Claudineia Aparecida de Mira Tem para nos dizer Por favor Vem aqui Como diz a Manu Vem ocupar o seu espaço Boa noite a todas Todos E todes Sou a Neia Mira Coordenadora do projeto VLP de Sorocaba Quem não me conhece Eu sei que já foi apresentado Mas eu vou acompanhar Meu textinho Para não sair muito fora Para não ficar Duas horas falando com vocês Cumprimento a mesa Em nome da vereadora Yara Bernardi Agradecendo a presença De todas Aqui presente São pessoas Assim Essenciais Na nossa vida Como foi dito hoje Esse curso Não existiria Se não tivesse Tantas pessoas Que acreditassem nele E a gente A gente está sempre Trazendo mais pessoas Que acreditem nesse projeto E assim a gente Vai se expandindo Quero agradecer também Toda a coordenação Do pleno Porque O Instituto Pleno A Cidadania Ele tem vários dirigentes Alguns não estão presentes Aqui hoje Mas nós temos aqui Algumas pessoas presentes Que hoje Junto com a vereadora Yara Que ela também é Nossa madrinha de honra Do pleno Faz com que esse projeto Dê continuidade Aqui no município Quero agradecer também A presença Da Cleide Aguiar Minha super parceira E parceira de todas as PLPs Que está aí Que está ali com a gente Sempre nos dando apoio Obrigada Cleide Por tudo Agradecer aos palestrantes Aqui presentes Também Gratidão Eu quero agradecer Também a presença De alunas De outros anos Então meninas Agora é com vocês Turma Elisa Gomes Um nome bem representado Pela primeira presidenta Do Conselho da Mulher De Sorocaba Que responsabilidade Então vamos lá O projeto Promotoras De Graça Polares Desperta autonomia Confiança Conhecimento Desejo de ir além Desperta sonhos Por vezes adormecidos Já vai começar Que parecia estar longe Do alcance Com o curso PLP Elas se renovam Se fortalecem Correm atrás Porque acabam Entendendo Que ainda dá tempo Algumas chegam Sem saber O que é ser feminista E se descobre Feminista No decorrer do curso Nós temos esse caso Inclusive Ela até se manifestou Algumas Já chegam Para a gente Já feministas Mas elas querem Aprender mais Elas querem Saber Como ajudar Como compartilhar E também A busca De mais conhecimentos Algumas Algumas ainda Estão quietinhas Mas não se preocupe Isso ainda Vai despertar Em você O PLP Que habita Dentro de você Irá se manifestar Precisamos Ocupar Nossos espaços E vocês Fazem parte Também A luta É de todas Não é apenas Dessa Ou daquelas Soubem sempre Conosco Como o PLP Fiz coisas Que nem acreditava Que fosse capaz Ele mudou Muito a minha vida Me fez enxergar O mundo De outra forma Nos ajudem Na luta Contra a violência Nossas manas Estão sendo mortas Como se nada Fosse Não podemos parar Precisamos resistir Até que todas Sejamos livres Estamos em um governo Que não nos deixa segura Sejamos a resistência Um grande beijo E abraço Faterno PLP 2019 Ouviremos então agora A representante Do projeto De Mairink Ildéia Maria de Souza Boa noite a todos E a todas Cumprimento a mesa Todos os presentes Os palestrantes E as PLPs De todos os anos Que estão aqui Em nome delas todas A Cleide Moreira Os palestrantes todos E de uma forma Muito especial As formandas Do ano de 2019 Nós começamos em 2019 Aqui ouvindo A dona Elisa Que na fragilidade Da sua idade Não mostrava Nem um pouquinho Fraqueza Muito pelo contrário Ela mostrava Força E hoje a gente Pôde ver aqui no vídeo O quanto realizou Elisa Gomes E que ela seja Por muito tempo Uma luz Para Para o nosso caminho Que todas nós Possamos trilhar Um caminho De mulheres Feministas E que queiram muito Ajudar a comunidade Vou pegar um gancho No que a Neia disse E falar da questão Da violência Nós estamos todas E todos Estarrecidos Com o nível Com o aumento Do feminicídio Da morte das mulheres Todos os dias A gente ou pela televisão Ou pelo jornal Ou pelo whatsapp A gente vê Quase uma doença Como combater isso? Com tudo que a gente Aprende no PLP Com tudo que tem Na legislação brasileira E em todos os espaços Que nós podemos atuar Nos conselhos de direitos Nos postos de saúde Nas escolas Nas igrejas Em todos os lugares Falando o quanto Isso é ruim A violência contra a mulher Ela traz outras violências Junto A violência contra a criança Porque essa mulher É uma mãe É uma avó Outros tipos de violência Então nós temos Que combater no dia a dia Nós não podemos nunca Perder essa guerra Nós ao longo dos anos De 2003 para cá A gente viu A lei Maria da Penha Se aprovada A lei do feminicídio Do minuto seguinte Que é Da deputada Iara Bernardi Mas essas leis Elas precisam de mulheres Atuando nos espaços Para se fazer valer Como eu disse Pós-saúde Escolas Nos fóruns No Ministério Público Em todos os lugares Na delegacia de polícia Vocês tiveram uma luta Aqui que serve Para a nossa região toda Que foi conquistar A delegacia 24 horas Mas as outras cidades Sequer delegacia Tem funcionando Delegacia da mulher Então eu quero aqui hoje Dizer o quanto é bom participar Que vocês tenham aí Após a entrega Desse certificado Muitas realizações Porque se vocês Tiverem realizações Outras mulheres e homens Também terão Garantido seus direitos Nós mulheres Precisamos todos os dias Participar E também da vida política Da nossa cidade Como disse a Iara Só três mulheres vereadoras Então a política Ela precisa ser Para a mulher Tão importante Quanto o resto Das coisas Que acontecem Na sua vida Precisamos Desmistificar isso De que mulher Não gosta de política E participar Da vida política Da nossa cidade Do nosso país Do nosso estado Muito obrigado E parabéns PLPs E agora ouviremos Então a vereadora Iara Bernard Aquela que trouxe O curso dos PLPs Para Sorocaba Proponente desta solenidade Por favor Vereadora Boa noite a todos e a todas Companheiras de mesa Mais uma vez Continuem fazendo isso Continuem fazendo isso Com outras mulheres É tarefa de vocês Vocês são promotoras Defensoras de outras mulheres E vão ser chamadas Em mais As mais variadas Situações Para poder intervir Porque nós temos Temos estruturas Nós temos instituições Nem sempre elas funcionam A Neia já nos relatou Muitas vezes Que ela fez intervenções Acompanhando mulheres Para serem bem atendidas Nas delegacias de polícia Quando não era Delegacia da mulher Nós temos que brigar Doutora Emanuela Para que a delegacia da mulher Funcione a contento Não basta ouvir O governador aqui Inaugurar É um curso Que tem 17 anos Vocês estão sentadas Em mesas Dos vereadores Desta casa A gente gosta De fazer aqui A formatura Na casa de leis Que representa A população sorocabana A mulher é subrepresentada Aqui dentro Eu gosto sempre De repetir Para que esse número Apareça Nós estamos aqui Uma cidade De 366 anos E Só oito mulheres Passaram por aqui Eleitas Esse ano Também tem eleições Vamos ver se a gente consegue Na cidade Na nossa cidade Mudar essa realidade Tem cidades Que eu andei aí Por esse Brasil Afora Que não tem mulher Nenhuma eleita Na Câmara dos Deputados Quando eu fiquei Pro vereador aqui Por três mandatos E retorno agora Eu fiquei Um dos mandatos Sozinha E quando eu cheguei Aqui nessa casa Em 1983 Eu e a vereadora Diva Preces Que fomos as primeiras Nós tínhamos Essa percepção A Diva era feminista Me ensinou muita coisa Junto com Elisa Gomes Era todo uma Um grupo aqui De enfrentamento A ditadura A anistia O debate Das questões Das mulheres Muitas vezes Nós fomos Extremamente mal Interpretadas Formando o Conselho da mulher O Conselho da mulher Muitas vezes foi Foi tratado Como se nós quiséssemos Destruir as famílias Que nós éramos Contra os homens Aqueles discursos Mais básicos E como é que se diz Preconceituosos Com relação As mulheres Se organizando Tivemos assim Bem na prática Muitos enfrentamentos Para que o Conselho Se consolidasse Tinha uma Diva Elisa Gomes Guima Badini Mulheres que vieram À frente do tempo Aqui nos Nos guiando Inclusive E aprendi Eu já era feminista Por formação Não sabia Como muitas de vocês Também Mas depois Me tornei feminista Porque achava Que era minha Obrigação Como vereadora Que até ficando Sozinha Representando As mulheres Sorocabanas Formamos aqui A primeira Acho que foi No interior paulista Casa-abrigo Para as mulheres Vítimas de violência Que é hoje Coordenada pelo Sim Mulher Nós montamos Uma entidade Para que a casa-abrigo Tivesse uma entidade Para gerir A casa-abrigo Onde as mulheres Vítimas de violência Podem ser abrigadas E refazerem Suas vidas Foi por lei Desta casa De minha autoria Então é importante Ter mulher aqui dentro É importante Representação E olhar feminino Vendo E analisando O que se passa Nessa vida Depois me tornei Deputada federal E coordenava também A bancada feminina No Congresso Nacional Poucas mulheres Tínhamos que trabalhar Juntas Para aprovar leis No mês de março Sensibilizados Pelo debate mundial O Congresso Muitas vezes Se propunha Votar leis Que nós apresentávamos Que diziam respeito Às mulheres brasileiras Conseguimos aprovar Muitas leis Nesse sentido Neste momento Porque a representação Feminina Era muito pequena Chega a 10, 15% Hoje as que são Perto de 50 e poucas mulheres Na Câmara dos Deputados E no Senado Acho que não chega Somando com o Senado Não chega a 70 mulheres Mas então Nesses momentos As mulheres unidas Faziam com que O Congresso Se sensibilizasse E votasse leis Que diziam respeito Às mulheres E eu consegui aprovar Nessa Algumas a Tânia citou A ideia também Cinco leis Que dizem respeito Às mulheres Que são importantes hoje E dizem respeito Ao dia a dia das mulheres A lei que criminalizou O assédio sexual A que tirou Do Código Penal Temos Super preconceituosos Que existiam Desde a década de 40 Ficou conhecida Como a lei da mulher honesta Porque tinha muitos pontos No Código Penal Que foram criados Na década de 40 Alguns que diziam Da proteção À mulher honesta Alguém Alguém tinha Algum parâmetro Alguma régua Para medir Se a quão honesta Era aquela mulher E se ela merecia Ser protegida Tiramos a questão Do adultério Que era feminino Só para mulher O crime do adultério E uma série de questões A lei que tipificou No Código Penal O que é a violência doméstica E a partir daí Também construímos A lei Maria da Penha A lei foi chamada E batizada De Que tramitou lá no Congresso Quase 20 anos Então a lei da Penha Então a gente conseguia Construir essas questões Mas eu sempre tinha Aqui como vereadora Nessa casa também Depois como deputada A ideia de que nós Tínhamos que ter Alguma coisa muito prática Voltada para as mulheres E conheci no Recife E conheci no Recife Fazendo um trabalho Como deputada Fui convidada Para assistir Uma formatura E ser como Como a Emanuela Hoje que será Paraninfa Eu estava debatendo A questão das leis As leis E a bancada feminina Fui convidada Para ser Paraninfa De uma turma No Recife De promotoras legais Populares Aí fui me informar Vi que esse curso Era espalhado Pela América Latina Bom, acho que é isso Que nós precisamos Em Sorocaba Com todas as dificuldades Estamos na 17ª turma Formamos aqui o Pleno Fundamos o Pleno Instituto Pleno Na Cidadania E trouxemos isso Eu acho que faz Muita diferença Na cidade de Sorocaba A gente topa Com as PLPs formadas Como vocês sempre dizem Sempre é PLP Sempre é PLP Não é porque se formaram Agora estão formadas Gostaria que comparecessem Inclusive se quiserem assistir As aulas nos anos seguintes E nas atividades Que muitas entidades Vão chamar Como o Conselho da Mulher E outras que as mulheres Devem estar presentes Em debates nesta casa Aprendendo mais Se instruindo mais Intervindo mais Porque essa é a tarefa De vocês De defender outras mulheres Então trouxe esse curso Para cá Acho que começamos Em 2003 O curso formalmente E ele tem dado Resultados E as pessoas hoje Reconhecem E tem Como é que se diz Um agradecimento Pelo curso Na cidade de Sorocaba Então a responsabilidade Eu coloco muito claramente De vocês Mais uma turma formada Que estejam conosco Não se Não desapareçam Por favor Não nos deixem só Aquela frase Que a gente repetiu Desde as últimas eleições Que ninguém solta a mão De ninguém Nós precisamos Uma das outras Que a gente quer Continuar vendo vocês Atuando nas mais diversas áreas Onde vocês estiverem Defendendo os direitos Das mulheres Ontem aqui Nós formamos também O Comitê de Direitos Humanos E Cidadania Mais do que necessário No momento Que nós estamos vivendo agora Este comitê Foi a primeira eleição Já havia este comitê Que ele foi reativado agora Pela necessidade de defesa Dos direitos humanos Como Tânia colocou O Deia colocou aqui As violências Os desrespeitos Aos direitos humanos São tão frequentes E todos os dias Que a gente vê Ouve E vê pela televisão Inclusive dos nossos governantes Que a nossa responsabilidade É que aumenta Então o Comitê de Direitos Humanos Também é mais uma entidade Que vai atuar Junto conosco Neste enfrentamento E que vem E nos lembram hoje Algumas Algumas atitudes E ações Que relembram A ditadura militar Em Sorocaba Até eu contei ontem aqui Na década de 80 Eu acho que foi 79, 80 Nós inauguramos uma praça O prefeito Teodoro Mendes Inaugurou uma praça Em homenagem A Alexandre Vanuclemi O estudante morto De família sorocabana Pela ditadura militar Estudante como qualquer outro De universidade Na USP em São Paulo Só porque ele fazia Militância política Ele foi morto Assassinado Aqui nós tínhamos O Comitê Brasileiro Pela Anistia Que nós fazíamos parte E eu falo Esse exemplo Porque ele é simbólico O prefeito Teodoro Mendes Agora falecido Inaugurou Teve a coragem Numa época de ditadura Inaugurar Uma praça Nessa cidade Fica ali perto Do shopping Sorocaba Com o nome De Alexandre Vanuclemi Homenagem A família Que também Fazia parte Do Comitê Brasileiro Pela Anistia Para Para debater A questão Dos desaparecidos Políticos Dos mortos Da ditadura Dos exilados Políticos Aqueles que morreram Inclusive os corpos Desapareceram Não sabemos Até hoje Onde estão A praça Foi inaugurada Pela manhã Na noite Durante a noite Passaram Pessoas Com certeza Apoiadores Da ditadura militar E encheram de tiros A placa Da praça E eu cito agora O exemplo Das homenagens Que fizeram A Marielle A vereadora Assassinada Brutalmente Assassinada E as pessoas Arrancaram A placa Hoje Mas não é escondido Como fizeram Aqui na época Da ditadura Durante a noite Foram para a internet Mostrar que arrebentaram As placas Fazendo desaforo E ofendendo A família De Marielle E todas nós Então as coisas Hoje parecem Que são piores E muito mais Explícitas A forma De desrespeito Aos direitos humanos Atualmente Por isso que a gente Fique muito esperta E muito ativa Na defesa Dessa pauta Dos direitos humanos Porque o nosso Governo federal Hoje Não está Na nossa defesa Nem na defesa Da pauta Da década Dos direitos humanos Que nós tivemos Nós temos temas Hoje que são assim Extremamente perigosos Como a flexibilização E a regulação Do porte e posse De armas Para as mulheres Isso é uma tragédia O pacote anticrime Que está sendo votado No Congresso Nacional A equivocada E punitiva política De drogas No Brasil Só pega moleque Aí com Dois Cigarrinhos De maconha A desastrada Gestão Sobre a demarcação Das terras indígenas E quilombolas A gente vê Os indígenas Sendo Os indígenas Sendo assassinados As suas aldeias Destruídas As suas terras Não demarcadas A primeira população Brasileira São os legítimos Brasileiros E da forma Como estão sendo Hoje Violentados E Desrespeitados A sintosa Tentativa de controle Das atividades Das ONGs O enfraquecimento Do sistema Interamericano De direitos humanos E também Um permanente Discurso Governamental Inclusive Contra os direitos humanos Então essas questões Que a gente coloca aqui A ideia levantou O ponto do feminicídio Acho que é uma coisa Para nós analisarmos Profundamente Li muito sobre isso Ontem também Destaquei esta questão Uma feminista italiana Dizia que nós Orientamos as mulheres Nós Incentivamos as mulheres A serem autônomas A não aceitarem Uma convivência De violência A saírem De relacionamentos Violentos Mas esquecemos De educar os homens Porque eles Não aceitam Eles não aceitam Que a mulher Se separe Não aceitem Que a mulher Queira sair Da situação De opressão De violência Porque eles Não foram educados Para isso Então a gente Incentiva as mulheres Cria estruturas Cria leis Esquecemos de educar Os meninos Por isso que a gente Tem que falar Tanto dessa questão Da educação E essa educação Que dê formação Desse tipo A formação feminista De igualdade De fraternidade Desde criança Nas escolas Acabar com essa história De que os professores Ofendendo os professores Que estão deturpando A cabeça das criancinhas Nas escolas Ou que tenha Brinquedo de menina E brinquedo de menina Que tenha leitura de menina Leitura de menino O ambiente de fraternidade De comunidade De não aceitação De violência Diferenciação E discriminação Tem que começar Na escola Pela educação Inclusive com a formação Dos nossos professores Os números Do feminicídio Estão assustando No Brasil também A violência Contra os jovens Contra os negros Os meninos Da periferia O Comitê De Direitos Humanos Vai se debruçar Sobre duas questões Que aconteceram Duas questões Não Duas coisas terríveis Que aconteceram O ano passado Que foi o assassinato Na Zona Norte Do Dinho Radialista Da Rádio Cultural E o menino Luquinhas Por violência Policial Sem que os dois Fossem Não tivessem Nenhuma passagem Pela polícia Não tivessem Cometido Nenhum crime A violência Policial Matou Esses dois Esses dois Jovens Na Zona Norte De Sorocaba Então são questões Que a gente tem Que se debruçar Porque a gente Enfrenta assim No dia a dia Também a violência Contra a população LGBT É uma realidade Que nós temos hoje É um dia de alegria De formatura Mas é a responsabilidade Que nós temos De fazer esse enfrentamento Temos mais convites Para atividades aqui Que a doutora Emanuela Depois vai passar para vocês Porque vocês se formam Mas por favor Repito Ninguém solta a mão De ninguém Não nos separemos E vamos continuar Nesse enfrentamento E eu peço A cada uma de vocês Que tenham ânimo Porque o trabalho é grande Mas muitas mulheres Jovens e crianças Aguardam a atuação De vocês Para nós Vivermos dias melhores A transformação Tenho certeza Que vocês Com o curso Tiveram essa transformação Esse aprofundamento Do que é ser feminista Do que é defender Os direitos igualitários Um mundo E um dia Um dia Não Um país Que nós queremos Um mundo fraterno Para as nossas crianças Para os nossos jovens Para todos Então Parabéns pela formatura Quem conseguiu chegar até aqui Nova turma Um ano que vem E meus parabéns Pela persistência de vocês Muito obrigada Nós ter Numa aula que nós tivemos juntas Vocês se lembram Que eu fiquei espantada Com a reação de vocês Que era uma frase Lapidar Que ninguém discutia Que em briga de marido e mulher Não se mete a colher Qual era a reação de vocês? Mete sim Mete sim Estamos juntos E agora teremos o primeiro momento cultural Desta noite Com uma apresentação De voz e violão De Júlia Valentim Custódia Obrigada 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 Oi Boa noite Oi Eu sou a Júlia Eu não sou muito boa com essa introdução Então vou cantar mesmo Já me perdi Tentando me encontrar Já fui embora Já fui embora Querendo nem voltar Penso duas vezes Antes de falar Porque a vida é louca Mano A vida é louca Sempre fiquei quieta Agora eu vou falar Se você tem boca Aprendi a usar Sei do meu valor E a cotação E a cotação é dólar Porque a vida é louca Mano A vida é louca Me perdi Pelo caminho Mas não paro Não Já chorei Mares e rios Mas não afogo Sempre dou o meu jeitinho É bruto Mas é com carinho Porque Deus me fez assim Dona de mim Deixo a minha fé guiar Sei que um dia chego lá Porque Deus me fez assim Dona de mim Já não importa a sua opinião O teu conceito não altera a minha visão Foi tanto sim Que agora eu digo não Porque a vida é louca Mano A vida é louca Quero saber Só do que me faz bem Papo furado Não me entretém Não me limite Que eu quero ir além Porque a vida é louca Mano A vida é louca Me perdi Pelo caminho Mas não paro Não Já chorei Já chorei Sei que um dia Sei que um dia chego lá Porque Deus me fez assim Dona de mim Dona de mim Dona de mim Muito obrigada Muito obrigada Nós que agradecemos Júlia pela sua participação E agora Ouviremos a mensagem Da paraninfa Desta turma Doutora Emanuela de Almeida Barros Que também é presidente Do Conselho Municipal da Mulher Aqui de Sorocaba Boa noite a todos Boa noite a todas Boa noite a todos E eu só queria dizer Que eu me recuso A achar que vocês São a turma 17 Vocês são a turma Elisa Gomes E para mim isso basta Excelentíssima senhora Vereadora Iera Bernard Que preside Essa solenidade E também é madrinha De honra do pleno Em seu nome Quero cumprimentar Todas as autoridades Aqui presentes E dizer da minha Alegria De poder estar ao lado Da senhora Tânia Baccelli Que é diretora executiva Do pleno Da minha querida Amiga e conselheira Meia Nira Coordenadora Das PLPs Das mulheres Que eu mais amo Nesse mundo A também A querida Coordenadora E uma mulher Que eu admiro muito A sempre Vereadora E querida Deia Professora E também Muito feliz Em poder estar Dividindo essa mesa Com a Adriana Gomes Porque É um privilégio Ter sido sobrinha Da Elisa E vocês E vocês estando aqui A família estando aqui Da qual compartilho também A presença da Regina Que é a nossa conselheira E que também Tinha a Elisa Como uma companheira Muito grande Então para a gente É motivo de muito orgulho A presença de vocês Muito obrigada Minhas amigas Meus amigos E em especial A essa querida turma Do curso de promotoras legais Poporares A turma Elisa Gomes Nessa primeira Fala Eu queria dizer Da importância De vocês terem o nome Elisa Gomes Porque a Elisa Gomes É a nossa primeira E eterna Presidenta Do Conselho Municipal Dos Direitos da Mulher E para a gente Isso não é só motivo De orgulho Honra Mas isso é motivo Para a gente De extrema felicidade Eu fiquei pensando Pode essa turma Se conseguir Ser mais bonita Do que as demais Que tiveram aqui E o laranja Também era a cor da Elisa Então tenho certeza Que ela está muito feliz E acho que eu nunca vi Essa plenária tão bonita De verdade Eu queria dizer Que hoje A gente não vai se encontrar Aqui na sala do pleno Que muito gentilmente Hoje É acolhido lá Nos sindicatos dos metalúrgicos Eu queria dizer Que a gente não está aqui Para discutir os desafios Nem analisar Nem buscar soluções Para coibir a violência Contra a mulher Que tanto Tem afligido Os nossos lares E envergonhando A nossa sociedade Excepcionalmente Hoje E só por hoje Estamos em festa Mas sem esquecer Das companheiras Que não sobreviveram A violência De seus parceiros Em seus lares Nem aquelas Que sucumbiram A violência institucional Do Estado Geralmente As mulheres pretas Ou aquelas Que foram silenciadas E que hoje Também Nós vamos procurar Dar voz Estamos aqui Para felicitar O término De mais uma turma De PLPs Mas a chegada De mulheres valentes Que chamadas Ao desafio De apanhar O conhecimento E usá-lo Em prol de outra Não ficou alheia A essa responsabilidade Vocês Abraçaram esse sonho E o sonho Hoje tornou realidade Cada uma de vocês A partir de agora Tem a missão De empoderar Outra mulher Para sua plena Emancipação Mas para isso E para isso A mais que tudo Por isso É necessário Ter coragem E sororidade De nada Valeria esse curso Se não fosse Para unir Se não fosse Para amparar Se não fosse Para nos solidarizar Para caminharmos De mãos dadas Contra o machismo Contra o racismo Contra o sexismo Contra a sociedade Patriarcal Desigual Injusta Que nos mata Que nos cala Que nos violenta Que nos oprime Uma PLP É uma mulher Destemida Que trabalha A favor Dos segmentos Populares Com legitimidade E justiça No combate Diário Da discriminação Vocês Cada uma De vocês Vão dar Conselhos Mas acima De tudo Vocês vão Ouvir E dar voz Aquelas Que mais precisam Quem são As PLPs São vocês São todas Vocês Inclusive aquelas Que hoje Estão aqui De verde De amarelo De rosa De azul São aquelas Que desde lá Em 2003 Inclusive É uma delas E que hoje Estão no conselho Da mulher De dez Conselheiras Titulares Oito São PLPs Quem são as mulheres São vocês Somos nós Com muito orgulho Não é sem razão Que esse curso Tem por norte A defesa Dos direitos humanos E a construção De relações Igualitárias E justas Ele tem o poder De abrir caminhos De romper barreiras Contra a discriminação E a opressão Porque eu tenho a certeza Que todas aqui presentes Romperam também barreiras Enfrentaram dificuldades Não é fácil Sair de casa Sexta-feira à noite O machismo De cada dia Pergunta Onde você deixou Teu filho Teu tanque De roupa De roupa suja Tá limpo E a louça Já lavou Seu horário De mulher Tá fora de casa Todo mundo Escuta isso Principalmente A gente Que faz Alguma coisa Vocês Tiveram dificuldades Eu tenho certeza Que na hora Que cada uma Seguiu Chegou a filhinha Falando Mãe Onde você vai De novo Aí você fala Fala pro seu pai Da comida Ah mãe Ele vai assistir O jogo Hoje E você vai lá Corre e faz Antes Mas não deixou De ir pro PLP E isso E isso Pode fazer Toda a diferença Na sua vida E na vida De outra mulher Vocês tiveram A oportunidade De receber Conhecimentos Valiosos De leis Dos mecanismos Jurídicos Possíveis Para as defesas De direito Vocês tiveram Em lugares Que antes Vocês entravam Como vítimas Fórum Delegacia O BS E agora Vocês tiveram Lá Para que nunca Mais mulheres Sejam vítimas A partir de agora Dentro da sua Comunidade Do seu bairro Da sua família Da sua igreja Da sua escola Você vai dar Conforto E também Vai causar Desconforto Porque uma PLP Ela causa Acima de tudo Ela causa Porque a gente Tem causa E sabe qual é a causa? A causa da mulher Por isso É tão importante O chamado A troca De informações O recomeçar O novo olhar Sobre os casos Do dia a dia A compaixão Pela dor Do outro E isso Só é possível Como a gente Pode trocar Nossas experiências O nosso conhecimento Conhecimento Só é conhecimento Quando você Passa ele adiante Nenhuma luta É solitária Juntas Sempre seremos Mais e melhor Juntas Só juntas Nós vamos resistir A esse estado Que hoje Oprime Violenta Encarcera Mata Desemprega Mutila E silencia As mulheres Esta turma Tem a responsabilidade De carregar o nome Da nossa querida Elisa Gomes E tem o dever O dever de lutar E sempre Sempre E nunca Jamais Desistir Foi com a querida E saudosa Elisa Gomes Que aprendemos a lição Numa frase dela Que ela dizia Antes Antes é preciso É preciso conhecer A história E permanecer Na luta Se tem garantido Hoje É porque Houve lutas Se hoje Vocês estão Sentadas aqui É porque tiveram Mulheres Que abriram Caminho Para que a gente Hoje Possa comemorar Esse dia E vocês Vão ser as mulheres Que vão abrir Caminhos Para as novas Turmas que virão No decorrer do curso Todas vocês Foram alcançando A verdade Na qual Tanto temos Fracassado Nos deparamos A lutar Por um direito Estático Que às vezes Até ridiculariza A dignidade humana Quantas leis Injustas A gente fala Quantos retrocessos A lei Do minuto seguinte Aqui Que é uma das leis Mais importantes Que eu posso dizer Na defesa da mulher Tem mais de Trinta projetos De lei Hoje No senado Pela bancada BBB Da bala Da bíblia Do boi Que quer extinguir Ela Como se a mulher Que fosse violentada Vamos dizer Estuprada Que é o nome Certo disso Ela não tivesse O direito De ser atendida Gratuamente Com gratuidade Pelo SUS Tomar Uma pílula Do dia seguinte Que vai evitar Que ela possa Ter que Para o resto Da vida Criar um filho Fruto De uma violência Extrema Nesse país As injustiças Se multiplicam Se multiplicam As desigualdades Se agravam A ignorância Cresce A miséria Se alastra Alguém Não anda Cumprir O seu Dever Mas nós Todas nós Juntas Faremos O nosso O nosso Dever É jamais Soltar A mão De ninguém Ninguém Solta A mão De ninguém Ninguém É isso aí Eu tenho fé No espírito Guerreiro Desta turma Nesta turma De promotoras Legais Populares Pois ela Me dá esperança E me inspira A cada dia Minhas amigas Eu imaginava sim Um dia Fazer parte Deste curso Fazer parte Da luta Poder trocar Informações Com cada uma De vocês E o convite Da Neia Foi uma realização Pessoal No entanto Ser escolhida Por vocês E ter a responsabilidade De ser paraninfa Desta Não apenas De uma feminista Que eu admiro Por ter sido A primeira presidenta Do Conselho Municipal Dos Eres da Mulher E eu como hoje Atual presidenta Vocês não sabem Simbolicamente O orgulho A alegria E a responsabilidade Disso Foi a pessoa Mais doce Mais companheira Que eu conheci Na minha vida Das poucas Vezes Que a gente Conheceu Elisa Acho que talvez Pela Doçura Dela Ela Muitas vezes Tirou Os muros Que existiam Dentro de mim E me fez Construir pontes Até nos lugares Que eu achava Que eu nunca Podia conseguir chegar É uma alegria Que não cabe em mim Elisa está sorrindo E está dizendo Olha lá Em mulherada Pois para ela É possível Construir pontes Se está comprometido Politicamente Durante o curso Nas poucas horas Que passamos Lado a lado Quanta alegria E sofrimento Foram compartilhados Não tem uma vez Que a gente vai falar Sobre violência Que não tem uma companheira Que conta o caso Ou que não chega No final da aula E fala Doutora Eu estou passando Por isso Por isso Por isso Eu já fui violentada Meu marido me bate Meu patrão Passou a mãe Vim Muitas vezes A gente não consegue Fazer nada Mas às vezes Chorar do lado De uma companheira Já é uma grande coisa Ouvir Com atenção Sem julgar É o primeiro caminho Para fazer toda a diferença Eu sei Que muitas vezes Eu decepcionei vocês Porque eu trago dados Chocantes Da violência contra a mulher A incredulidade Dos erros cometidos Por aqueles Que não deveriam errar Principalmente o judiciário Mas também observei No olhar de cada uma Cada uma de vocês A vontade de mudar Essa realidade Minhas colegas Sei que passamos Poucos minutos Juntas Mas esse tempo Foi suficiente Para marcar minha vida E jamais esquecer Desta turma Sei também Que basta um minuto Basta um minuto Para se viver uma vida E é por isso Que eu tenho certeza Que o tempo Que vocês Dispensarem A propagar Os minutos De aprendizado Que vocês receberam Serão motivo Para salvar Muitas vidas Portanto Meninas Da qual Me recuso Falar o número Mas que tem o número O nome Da Elisa Gomes Não esqueçam Que nem todo O feminismo Liberta Ou emancipa Ou acolhe Principalmente No Brasil Que a pobreza É feminina E negra Nosso feminismo Ele deve ser Anticapitalista Antifascista Antirracista Antilgbtfóbico Antigordofóbico Um feminismo Para os 99% Portanto Turma Elisa Gomes Uma vez PLP Sempre PLP Uma vez PLP Sempre PLP Uma vez PLP Sempre PLP Muito obrigada E no segundo Momento Cultural Desta noite Nós teremos Uma apresentação De dança Sob a direção Da aluna E professora De dança Juliana Fazzani Com a participação Das alunas Ana Clara Denise E Clessi Música Noite inteira Da cantora Pitty Fazendo surpresa Vem Tchau. 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 Parabéns, garotas. Agradecemos as alunas, a professora Juliana, e agora convidamos a oradora da turma Laodiceia de Lima Campos. Tchau. Boa noite a todos que vieram aqui hoje nos prestigiar, a todos que estão assistindo pela TV Câmara e, principalmente, pela internet. E, principalmente, não, também pela internet. É um nervoso. Antes de mais nada, eu queria mostrar para vocês que essa etiqueta que vocês estão carregando no peito, trazendo no peito, tem um grande significado para nós, porque representa o nosso ideal de luta como PLP, o ideal de resistir a toda e qualquer violência contra as mulheres, de persistir na nossa luta como instrumentos de mudança e jamais desistir de sonhar por um mundo melhor, porque o céu é o nosso limite e infinita é a força da mulher. E a razão da escolha dessa orquídea japonesa como símbolo da nossa luta foi para exaltar a beleza, a grandeza e a força da mulher, porque, assim como esta flor, nós, todas as mulheres, somos raras. Muito bem. Agradeço. Nós, da 17ª turma de promotoras legais populares de Sorocaba, as PLPs, agradecemos a presença de todos vocês que estiveram hoje aqui, que vieram hoje aqui nos prestigiar. Agradecemos a presença da ilustre vereadora Yara Bernardes, grande mulher que, com suas ações e discursos inspiradores, estimula mulheres a ficarem mais atentas e vigilantes quanto aos seus direitos. Agradecemos a ilustre presidenta do Pleno, Tânia Baccelli, mulher de fibra, que abraçou a nobre missão de apoiar mulheres a se capacitar para serem instrumentos de mudança. A ilustre vereadora de Mairim, que é a professora Ideia Maria de Souza. A representante da nossa querida Elisa Gomes, Adriana Gomes. A nossa querida coordenadora do curso de PLPs, Claudineia Aparecida de Almeida Mira, por sua dedicação para empoderar mulheres. E a nossa também amada, Cleide Aguiar, monitora do curso, por todo apoio e carinho. A ilustre presidenta do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, doutora Emanuela Oliveira de Almeida Barros, por nos dar a honra de ser a nossa paraninfa. Ao Sindicato dos Metalúrgicos, por ceder uma sala para a realização dos nossos encontros, por sempre nos apoiar. E, finalmente, o nosso agradecimento especial à nossa querida Elisa Gomes, a madrinha da nossa turma, mulher notável e incansável militante feminista de Sorocaba, que dedicou sua vida para defender as causas feministas. E, para homenageá-la, farei a leitura do discurso dela, realizado aqui neste plenário, no dia 10 de 13 de 2019, na sessão solene de nossa aula inaugural. Abre aspas. A verdadeira aliança entre as mulheres é fraterna, esculpida com os elos da nossa história, com as lágrimas e dores de nossa memória. Viemos porque é urgente, imperiosa construção de um novo palco, onde nunca estivemos, pois nunca nos contemplaram. Agora, somos protagonistas de um novo espetáculo, onde nossa energia psíquica é onda alta, é luz, consciência viva, iluminando um chão sagrado, que se abre aos nossos passos, fecundando novas sementes florescidas, amadurecendo as raízes das nossas escolhas, por uma vida sem máscaras, vida de coragem, de novas descobertas, sem fronteiras, vida liberta, vida liberta de preconceitos. Fecha aspas. Gratidão por você estar representando a madrinha da nossa turma. Gratidão em nome de todas nós. Hoje é um dia muito especial para nós, da 17ª turma de promotoras legais de Sorocaba, as PLPs. Porque mais que uma formatura, este momento é a consagração de um sonho, o de sermos instrumentos de mudança. Invariavelmente, cada uma de nós, quando chegou ao curso, trouxe no coração um sonho diferente. Mas, ao final, restou apenas um, o de nos unirmos por uma causa maior, para promover ações e iniciativas que visem resgatar o poder das mulheres, elevando-as à categoria de protagonistas, seja no mercado de trabalho, na comunidade, na política ou em qualquer lugar que elas queiram estar. Apesar do nome promotora legal popular ser diferente nas diversas partes do mundo, independentemente da nacionalidade, o propósito que nos une é o mesmo, o empoderamento feminino, para libertar mulheres da violência e do preconceito ou de qualquer ato que cause dano moral, prejuízo à autonomia, à integridade física, psicológica e até mesmo à própria vida. Como agentes de transformação, compreendemos que conquistar o título de promotora legal popular não é simplesmente ganhar mais um diploma, é estarmos assumindo uma missão, a missão de servirmos a nossa sociedade para resgatarmos milhares de Marias, de Helenas, de Margaretes e de todas as outras que sobrevivem sob a pressão da vulnerabilidade, sufocadas pelo medo e oprimidas por uma sociedade de natureza patriarcal. E ao nos espelharmos na célebre expressão latina non ducor ducor, que encontramos estampada no brasão da bandeira do Estado de São Paulo, concluímos que é o nosso dever lutar para sermos protagonistas da nossa história. Por isso, não seremos mais conduzidas, conduziremos. Basta de procrastinarmos as nossas conquistas. Chega de sermos vítimas do preconceito e da violência que está enraizada no machismo, essa crença de natureza arcaica e manipuladora que, inegavelmente, só prestam de serviço à humanidade. Assim como o câncer, quase sempre o preconceito e a violência nascem de forma velada e silenciosa para se alastrar de forma rápida e agressiva contra a sua vítima. Os noticiários nos mostram que, diariamente, muitas mulheres sofrem algum tipo de preconceito ou de violência. E esses males estão mais próximos de nós do que supomos. vejamos um exemplo comum do nosso dia a dia. O salário da mulher em relação ao do homem. Qual o fundamento ético e legal que embasa alguns empregadores a pagar um salário maior para um homem em detrimento de uma funcionária mulher, sendo que ambos realizam funções semelhantes dentro da empresa? Isso não seria um tipo de violência? Nessa mesma linha de raciocínio, chamamos a atenção para outro dado curioso que diz respeito à ocupação dos cargos de chefia. Segundo estatísticas de gênero do IBGE de 2018, quase 60%, aliás, quase 61% dos cargos gerenciais da sociedade são ocupados pelos homens contra 39,1% pelas mulheres. e apenas 10,5% das cadeiras da Câmara dos Deputados são ocupadas por nós, que representamos a maioria da população brasileira. Onde está a igualdade de direito? 2020 é um ano de eleição. Precisamos lutar para conquistarmos o nosso espaço. Os fatos revelam que a mulher encontra muita dificuldade na hora de buscar apoio político e financeiro para uma campanha eleitoral. Este fato nos torna quase invisível no mundo político e publicitário conquistado pelos homens. Ora, se somos maioria, por que nossa cota foi nivelada pela minoria? Não deveria ser o inverso? 70% de mulheres e 30% para os homens? Ou o voto de mulher tem peso menor que o do homem? Certo. Esses dados nos sinalizam que é imperioso fazermos a diferença neste ano eleitoral. Necessário se faz imprimir a nossa marca nos resultados das eleições para deixarmos e sermos coadjuvantes e assumirmos o nosso papel de protagonista. Importante votarmos em mulheres para estabelecermos uma nova era na política nacional porque a nossa casa precisa de mais resultados e de menos mentes retrógradas. Alguns alienados querendo fazer desacreditar a força da mulher costumam dizer que lugar de mulher em casa. Talvez por desinformação ou por não querer nos contemplar com o que é nosso por direito. agradecemos por esta indicação. Realmente a mulher tem o direito de cuidar da sua casa. Aqui é a nossa casa. A Câmara dos Deputados é a nossa casa. O Congresso Nacional é a nossa casa. A Presidência da República é a nossa casa. Qualquer lugar que queiramos estar é a nossa casa porque o Brasil e o mundo são a nossa casa. E como a nossa missão é sermos instrumentos de mudança se faz urgente que nós mulheres saiamos às ruas informando e empoderando novas mulheres para que elas também sejam protagonistas. Vamos votar em mulheres que tenham espírito vanguardista e que estejam dispostas a nos representar em todas as áreas da sociedade. Só assim poderemos ressignificar a nossa história e elevar o Brasil a um novo patamar político, social e econômico. O Brasil conta com a força da mulher. E para aqueles que ainda não compreenderam o verdadeiro sentido do substantivo feminismo vai um recado. Basta de hipocrisia. O que queremos é igualdade. E se você acredita que também é a favor de uma sociedade justa e humanizada, o que te impede de se juntar à nossa luta. Combater atitudes opressoras contra as mulheres não é uma ação feminista, é um ato de coragem e de justiça, porque não se constrói uma sociedade de bem negando os direitos dos outros. Nossa batalha não está fincada na vaidade, mas no objetivo maior, que é lutarmos por uma sociedade que seja alicerçada na verdadeira justiça, aquela capaz de assegurar o equilíbrio através da disseminação dos direitos igualitários e do respeito pelas diversidades para a preservação da dignidade humana, porque a verdadeira justiça igualitária é aquela que a única razão de existir está estabelecida, é estabelecida para garantir o bem comum e não o bem de alguns. E independentemente de sermos negras, brancas, magras, héteros, homos ou que queremos ser, somos a força e a coragem para resistir a qualquer violência que venha os nossos direitos ofender. Lutamos por um mundo melhor, onde o preço da igualdade não seja pago com a violência contra as mulheres, nem pela etnia, nem pela raça, nem pelo gênero ou pela religião, mas pela liberdade conquistada, apoiada pela ética e pela justiça. Agora, eu peço a todos que, por favor, se coloquem de pé para fazermos um minuto de silêncio em respeito e gratidão a todas as mulheres que foram vítimas de feminicídio, que estão em estado de vulnerabilidade, que ainda crianças foram abusadas, das muitas que nasceram brilhando e foram obrigadas a se calar, das outras que todos os dias sofrem violência moral, social ou emocional, daquelas que buscando um sonho foram vítimas do tráfico sexual, e para todas aquelas que nos precederam e morreram lutando para defender os nossos direitos e conquistar o nosso legítimo lugar de fala. Muito obrigada. Muito obrigada mais uma vez. Obrigada. Agradecemos as palavras da Laodiceia e agora partiremos então para o momento em que vocês, formandas desta noite, receberão o certificado de conclusão do curso de promotoras legais populares. A dinâmica será a seguinte, vereadora Eara, acompanhada de Tânia Baccelli, estarão aqui no plenário e vão entregar a vocês os votos, o certificado. nós vamos chamar individualmente por ordem alfabética, a vereadora vai fazer a entrega desse certificado e vocês vão subir aqui no degrau. E a última, que é a Yasmin, terá o seu certificado lido no final. Então vamos lá, por favor. Primeira formanda de hoje, Adriana Simone Zamproni. Na seguinte, Ana Clara Xavier. Aparecida de Fátima Arruda. Daniela Aparecida da Silva. Denise Aparecida Dias e Nascimento. Fernanda Rodrigues da Cunha Machado. Ivete Cristina Gonçalves Castelhano. Jéssica Giancotti. Ilma Rodrigues de Souza. Aplausos Jocely Aparecida de Oliveira de Paula. Juliana de Farias Fazani. Aplausos Juliana de Farias Keyla Araújo da Silva. Kessia Grácia da Silva Leitão. Aplausos Clécy Clamb Laudicea de Lima Campos Luz Aparecida Aparecida da Silva. Maria Esté de Camargo Gomes. Aplausos Mariângela Massena de Lima. Aplausos Patrícia Patrícia Silva Aniceto Medeiros. Aplausos Priscila Aparecida da Silva. Aplausos Rosi Rosileila da Silva Leitão. Aplausos Roselaine Fernandes Sandra Sandra Pozzani Sanchez Rocha Selma Moreira Lugoboni Simone Leico Matuda Simone Lopes de Oliveira Tatiana de Castro Campos Félix Yasmim Mota Miller Valkyria Gaspar Miranda Parabéns Meninas Parabéns Pelo discurso Pela Apresentação Artística E pela Perseverança De vocês Até aqui Parabéns A todas Neste momento Então Eu convido A mesa Para que desça Junto A vereadora Yara E a Senhora Tânia Baccelli Para que a A gente Possa Fazer A foto Com todas Vocês Meninas Na foto Tem que ser igual Coração De mãe Todo mundo Bem juntinho Para o Meio Por favor Mais Todo mundo Olhando Para os nossos Fotógrafos Por favor Sorriam Mais uma vez Agora sim Uma salva De palmas Então Para as Formandas Da turma Elisa Gomes E neste Momento Então Solicitamos Aos Integrantes Da mesa E aos Convidados Que voltem Aos Seus Lugares Porque as Meninas Irão Fazer Uma Apresentação De jogral Podem Lugares Alô Na minha vida Um novo tempo Se estabeleceu Não Não Me sinto Mais Esprotegida Assumir O meu Poder Agora Sou Mais Eu Troquei A vulnerabilidade Pela Força Da Mulher Que Mesmo Toda Forma De Violência E Desinfecção Lutando Contra Os Preconceitos Que Ferem A Nossa Individualidade Sou Força Sou Guerreira CLP Nada Disso Seria Possível Se não Hivesse A Nossa Reunião Gratidão As Organizadoras Do Curso Pelo Acolhimento E A Orientação Que Fizeram Toda A Diferença Na Nossa Evolução Foram Encontros Maravilhosos E Dias Cheios De Emoção Chegamos Sem Esperanças Estamos Saindo Com Sonhos Nas Mãos Agora Como Instrumentos De Mudança Estamos Usados Para Quebrar Nos Beleza Sem Informação Para Quebrar Paradigmas E Empoderar Novas Mulheres Mostrando Um Novo Caminho Uma Nova Direção Somos CLPs Agentes De Transformação Faremos A Diferença No Destino Desta Nação Porque No Fundo Somos Todas Uma Uma Por Todas E Todas Por Uma Mulheres Fortes Empoderadas Dignas De Inspiração E agora pedimos então para que a aluna Jéssica Jancote se dirige até aqui à frente e por favor Manu você desça que nesse momento a Jéssica vai entregar para você como agradecimento por ser a Paraninfa Diego vai tirar uma foto de vocês ali Manu ali ó por favor nós queremos ainda agradecer mais palestrantes que deixamos de lembrar que o doutor Ismael a Deia que nós não tínhamos citado como palestrante e o Abner Laurindo cadê o Abner muito obrigada Abner obrigado e neste momento então as formandas tem mais uma apresentação para nós mas estão animadas essas moças artistas então acredito que vocês vão fazer daí mesmo é isso então solta o som de Jay triste loucoma será qualificada ela quem recusar segue receita tal a receita cultural do marido da família cuida cuida da rotina só mesmo rejeita bem conhecida receita quem não sem dores aceita que tudo deve mudar e o homem não te define sua casa não te define sua carne não te define você seu próprio lar o homem não te define sua casa não te define sua carne não te define você é teu próprio lar ela desatinou desatou nós vai viver só ela desatinou desatou nós vai viver só desatou 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 Eu não me vejo na palavra fêmea Alvo de caça conformada vítima Prefiro queimar o mapa atrás De novo a estrada Ver cores nas cinzas E a vida reinventar E o homem não me define Minha casa não me define Minha carne não me define Eu sou meu próprio lar O homem não me define Minha casa não me define Minha carne não me define Eu sou meu próprio lar Ela desatinou, desatou nós Vai viver só Ela desatimou, desatou nós Vai viver só Ela desatimou, desatou nós Vai viver só Eu sou meu próprio lar Ela desatimou, desatou nós Mas vai viver só Eu sou meu próprio lar Ela desatou, desatou nós Ela desatou, desatou nós Elisa Gomes Presente E é assim, nesse clima Que a vereadora Iara Bernardi Termina esta sessão solene Nesta sexta-feira à noite Por favor, meninas Ainda tem homenagens A serem feitas Que vocês prepararam Tem, então Temos um coquetel Esperando a gente Para essa formatura E para quem Ela dou homenagear Obrigada 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 Quem não gosta de flores Muito obrigada Surpresa Que bom Muito obrigada 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 meninas Obrigada meninas Esta É uma das turmas mais alegres Que nós formamos Que nós formamos As meninas As meninas do sindicato A doutor A doutora Emanuela A doutora Emanuela ainda tem um convite Para vocês Meninas Meninas A doutora Emanuela A doutora Emanuela E a doutora Emanuela musical da Júlia Custódio Valentim. Cadê a Júlia? Muito obrigada. Gente, eu posso ceder isso aqui para a Júlia? Porque eu recebi duas e eu acho que eu queria compartilhar com ela. Eu sou só fã, ela é maravilhosa. Permite, né, meninas? Obrigada, Júlia. Parabéns a todas e a todos. Declaro encerrado esta sessão solene. Por favor, vamos ao coquetel continuar festejando. Obrigada. Obrigada, viu, Yara? Muito linda. Obrigada, Júlia.